Olá, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Meu nome é Ney Herman e está começando mais uma edição do programa Opinião. O seu programa de debates e entrevistas aqui na TV Vila Velha, a TV que a nossa gente vê. O tema de hoje, fruticultura. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o professor Ricardo Ayub, com doutorado em Biotecnologia, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, do curso de Agronomia. Professor, bem-vindo. Tudo bom, Ney? Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação falar para vocês. Agradeço a sua presença aqui hoje. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Opinião, apoio, plana turismo, roteiros que te refazem, supermercados Toseto, bem mais que um supermercado, Eletro Cometa, qualidade e experiência, AG, fotos e eventos, imagens para sempre, Bife Kieran, o sabor da felicidade, Iniciativa Cartuchos, tudo é informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje, fruticultura. Comigo no estúdio, um professor que é mais do que especialista no assunto, doutor em Biotecnologia, e é professor do curso de Agronomia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Ricardo Ayub. Professor Ricardo, o senhor literalmente conhece o assunto melhor do que muitas pessoas no país. Eu diria até, pelo seu histórico profissional, que o senhor é uma das pessoas que mais entende de frutas na cidade, senão a que mais entende. E, normalmente, nós pensamos em fruticultura e pensamos em lavouras pequenas, porque não existe essa tradição ainda na região dos Campos Gerais. Não existem grandes pomares de banana, como há, por exemplo, em Guaramirim, Santa Catarina, ou então grandes pomares de laranja, como nós vemos no interior de São Paulo. E eu acho que é importante as pessoas entenderem o que representa o setor de frutas para a economia nacional, antes de mais nada. Dentro da economia nacional, quanto que o Brasil produz, como que nós estamos ranqueados no mundo e qual é o valor dessa produção a nível nacional? Bom, Ney, o valor da fruticultura hoje para o Brasil está orçado em torno de 20 bilhões de reais. Então, é um valor expressivo, mais ainda aquém do que poderia. O Brasil é o terceiro produtor mundial de frutas, atrás da China e da Índia. Nós produzimos em torno de 43 milhões de toneladas de frutas. Mas, apesar desse valor expressivo ser do terceiro produtor mundial de frutas, nós exportamos apenas 3% do que nós produzimos. Isso levando em consideração o suco de laranja, que vai processado em função de barreiras fitossanitárias. E a castanha, principalmente a castanha de caju, que também tem um porcentual alto nas nossas exportações. E este ano, nós tivemos um saldo positivo em torno de 152 milhões de dólares. Ou seja, nós exportamos mais do que nós importamos. Mas nós poderíamos importar menos. E as frutas que nós importamos, na sua grande maioria, são frutas que nós poderíamos produzir aqui no sul do Brasil e que hoje o Nordeste está começando a produzir. Então, vai haver uma grande revolução na fruticultura nacional nos próximos anos. Professor, em relação ao resto do mundo, o Brasil se encontra em que posição? O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas. Quem são os dois primeiros? A China e a Índia. Que são os dois primeiros produtores. Os dois primeiros produtores. E quem são os maiores consumidores de frutas? Veja, os maiores consumidores de frutas são os países do hemisfério norte. Estados Unidos, a Europa. Então, são países que têm um bom poder aquisitivo. O Japão, são países que têm um bom poder aquisitivo e conseguem, então, importar aquilo que falta na produção deles. O Brasil, ele tem um consumo razoável, mas ainda aquém do que determina a Organização Mundial da Saúde. Seria em torno de 140 quilos habitante ano. E nós estamos hoje, tem dados que dizem 80, tem dados que dizem em torno de 100 quilos habitante ano. Do consumo de frutas. E nós sabemos que existe uma tradição cultural, ou seja, muitas pessoas não têm o hábito de consumir frutas. Tem também a questão financeira, o valor da fruta em si. Que acaba restringindo um pouco o consumo. Mas, se nós educarmos os nossos filhos, de que, para uma vida saudável, ele deve consumir frutas, porque as frutas são fontes de vitaminas, de minerais essenciais. Normalmente, não são muito ricas em gorduras. Então, elas têm um bom poder. São ricas em antioxidantes, principalmente as frutas vermelhas. São consideradas nutracêuticas, como o mirtilo, que há cinco anos nós estamos difundindo essa cultura aqui na região. Vai muito bem aqui na região. Estados Unidos e Canadá produzem, são maiores produtores e os maiores consumidores dessas frutas, desta fruta em particular, que em inglês é o Blueberry. Faz bem para a regeneração de neurônios, faz bem para a visão, ajuda na eliminação dos radicais livres do organismo. Ou seja, combate ao envelhecimento. Combate ao envelhecimento. E nós estamos divulgando, todo ano nós fazemos dias de campo, encontros de fruticultura, e nós estamos divulgando o cultivo desta fruta, que se adapta muito bem aqui aos campos gerais. Professor, quando a gente fala em brasileiro consumindo frutas, nós imaginamos sempre em laranja e banana, porque são frutas baratas. Então, realmente, o nosso maior problema, o senhor acredita, é o poder aquisitivo, frente aos preços de outras frutas, como a maçã, por exemplo? Veja, banana e laranja são as frutas tradicionais, que o Brasil sempre produziu em grande quantidade, e que realmente tem um preço acessível. A maçã, nós dominamos a produção da maçã no final da década de 90, e passamos a autossuficiência mais ou menos na década de 2002, 2003, e hoje, então, a maçã se tornou mais acessível, em torno de R$ 4,00 o quilo, R$ 5,00 o quilo, na safra até uns R$ 3,00 o quilo. Então, hoje, o consumo de maçã até aumentou, está em torno de R$ 4,5,00, 5 quilos de maçã habitante ano. Mas nós já somos um país autossuficiente, até por essa questão do consumo. Se o consumo aumentar mais 1, 2 quilos, nós já poderemos aumentar a nossa produção. Então, mas o brasileiro, ele tem uma grande diversidade de frutos à sua disposição. Temos, várias frutas tropicais. Ele tem a lixia, que é uma fruta exótica, que está entrando agora, que tem um bom sabor. Ele tem o mirtilo, que nós acabamos de falar. Ele tem a maçã, o caqui, o abacate, a manga, o mamão, a goiaba, o coco, o maracujá, a melancia, o melão, a tangerina. Então, um universo muito grande de opções, graças a Deus, que estão à disposição. Mas o consumo precisa aumentar ainda. Professor, essas frutas do Nordeste, como cajá, umbucajá, graviola, os sucos são deliciosos. Mas, basicamente, elas estão restritas ao Nordeste. Eu já vi sorvetes da Kibon, com esses sabores, lá, no norte do país, sendo vendidos. E aqui no Sul, não. Por que tem essa dificuldade de intercâmbio entre as regiões do país? Essas frutas perecem com muita facilidade? Em São Paulo, é fácil de achar até a cidade de São Paulo. Veja bem, São Paulo é o grande mercado consumidor do Brasil. Tudo se produz, vai a São Paulo. Nós produzimos uma fruta aqui, em Porto Amazonas, ela vai a São Paulo e depois ela volta aqui nos mercados Ponta Grossense. Então, é uma questão de mercado que precisa ser redimensionado. E São Paulo é o grande mercado consumidor do Brasil, de melhor poder aquisitivo. Mas, o brasileiro não conhece o potencial do Brasil. Então, existem frutas do Cerrado, que estão lá no Mato Grosso, frutas da Amazônia, frutas que estão no Nordeste, que nós aqui não conhecemos. E essas frutas, elas precisam de um grande trabalho de divulgação de marketing, para que as pessoas possam experimentar e, se cair, então, no gosto do brasileiro, começar a ser, aumentar o seu potencial de consumo. Professor, eu mencionei aqui algumas frutas do Nordeste. Eu gostaria que o senhor complementasse essa listagem. Que frutas existem que são típicas do Cerrado brasileiro, por exemplo, da região Centro-Oeste e da Amazônia do Norte? Por exemplo, nos Cerrados tem o Umbu, tem o Pequi, que tem o famoso arroz com Pequi, lá em Goiânia, quando visitei e pude experimentar. É bom? Eu, particularmente, não apreciei muito, porque é bem diferente, um sabor forte, diferente do que nós estamos acostumados. Mas acredito que, se houvesse mais oportunidades de experimentar, pudesse cair no gosto. No Norte, tem o Cupuaçu, por exemplo, que, inclusive, sofreu patenteamento do nome no Japão e depois foi uma luta para reverter isso, que, afinal de contas, faz parte do nosso patrimônio genético, da nossa biodiversidade. E cultural também, né? Cultural. No Nordeste, tem o Sapoti, a Seriguela, tem o Bucajal, o Cará, o Cajamanga. A Temói, até que você falou, a Graviola, já são frutas mais conhecidas, que estão começando a ser vendidas pelo Brasil afora. Então, existem, nós precisamos vencer também, várias barreiras, problemas fitossanitários, a mecanização dos pomares, a falta de produtos, às vezes, de defensivos agrícolas, para fazer um manejo adequado, uma rotação de cultura, mais conhecimento sobre a fruticultura orgânica, para que a gente possa, então, estar diminuindo o nível de resíduos também nas frutas, o próprio melhoramento genético, desenvolvendo materiais mais resistentes a pragas, as doenças, de melhor sabor, mais produtivo. Então, nós temos um grande trabalho pela frente. Tem alguns anos que eu venho tentando produzir pera aqui na fazenda escola e nós não conseguimos, não temos os materiais adequados, de boa qualidade. Então, temos trabalho em todas as frentes, tanto nas nossas frutas tropicais, até como nas frutas, digamos, temperadas. Por quê? Temperadas, ou seja, de clima frio. Porque são essas as frutas que nós mais importamos. Nós importamos maçã. O carro-chefe da nossa importação é pera. 50% do que o Brasil importa é de pera. Mas nós importamos, então, a pera, a maçã, a uva, a cereja, a ameixa, pêssego, o coco. Nós importamos o coco. Tem uma demanda para coco ralado, para leite de coco, que nós não estamos suprindo no nosso mercado interno. Então, vem de fora. O Brasil importa até a uva passa, que é uma uva desidratada, que nós temos condição de produzir. E o Nordeste hoje está produzindo uma fruta de qualidade, com 2,2 safras por ano. Mas ainda há espaço para mais. Se tiver água para irrigar. Então, existe um grande mercado a ser explorado. E dessas frutas, então, que eu falei que nós importamos em grande quantidade, são frutas que vão bem aqui no sul do Brasil. Então, nós temos a possibilidade ainda de explorar melhor a produção. Claro que precisamos de novas variedades, para que permitam um manejo mais facilitado, principalmente do ponto de vista fitossanitário, pelos produtores. E também alguns materiais para exportação, porque o sabor do brasileiro é para uma fruta mais doce. Já o sabor lá fora, se acostumados com frutas um pouco mais ácidas. Entendo. Professor, dentro do Brasil, o Paraná ocupa que posição na produção de frutas? O Paraná, hoje, é o sétimo produtor de frutas. Nós produzimos 4% da produção nacional de frutas. Nós nunca tivemos um grande incentivo à fruticultura no Paraná. O Paraná é conhecido como produtor de grãos. Mas, se houvesse um incentivo governamental para a fruticultura, para o Paraná seria ótimo, porque a monocultura não é boa para nós. A diversificação de culturas seria muito melhor para um sistema mais sustentável de produção. E nós, como temos uma grande extensão territorial de leste a oeste, de norte a sul do Paraná, nós temos condição de produzir uma gama muito grande de frutas. O mês passado fizemos um dia de campo de fruticultura na Fazenda Escola, onde nós temos 25 espécies de frutas produzindo, onde nós ensinamos aos acadêmicos da agronomia um manejo das diferentes frutas. E isso é formidável, porque o nosso acadêmico sai com uma boa formação e uma visão das diferentes fruteiras. Quem é o campeão de produtividade no Brasil, professor? O grande estado produtor de frutas é o estado de São Paulo, até porque a indústria da citricultura, do suco de laranja, estão concentrados no estado de São Paulo. Então, ele tem uma grande citricultura, tem as indústrias e depois, então, vem as outras frutas, até pelo grande mercado consumidor que São Paulo representa também. Apenas recapitulando, o nosso carro-chefe nas exportações é o suco de laranja. É o suco de laranja. Que vai principalmente para os Estados Unidos? O grande importador das nossas frutas é a União Europeia. 78% da nossa exportação de frutas vai à Europa. Vendemos aos Estados Unidos também o suco de laranja, mas os Estados Unidos é nosso competidor no caso do suco de laranja. Ele sobretaxa a tonelada de suco exportada. Bem, dentro desse contexto, o senhor citou que algumas frutas estrangeiras poderiam se adaptar bem, como é o caso do mertilo, que o senhor mencionou agora nesse bloco, que é uma fruta vermelha. E as frutas vermelhas, inclusive, há quem diga, que ajudam na prevenção do câncer de próstata. Aí eu já não sei se isso é verdade ou não. Nós temos aqui, perto de Itaiacoca, perto do Buraco do Padre, em Ponta Grossa, uma pequena propriedade rural, a Adega Porto Brazos, que produz amora preta. E é uma delícia. Tudo que é feito com isso, inclusive o vinho que é produzido, é fabuloso. Eu gostaria de saber o seguinte. O case, ou seja, o caso específico da Adega Porto Brazos, poderia servir de modelo para outros produtores rurais que pretendem diversificar a produção na propriedade? Veja bem, a Adega Porto Brazos, ela é um caso de sucesso. E veja que ela está localizada próximo ao Buraco do Padre. Então, apoiada no turismo rural, ela criou uma diversificação, que é você visitar a Adega, provar os produtos vindos de Amora, e criou um ambiente favorável a quem vai passear pelo Buraco do Padre. Tanto é que, antes de chegar na Porto Brazos, já tem um café colonial, e antes de chegar lá agora, já tem um restaurante, cujo prato típico é um carneiro. Então, você veja, as coisas vão agregando, e o turismo, o boca a boca, vai divulgando. Então, nós temos vários exemplos. Nós temos também o caso da uva, da Chacra Sozin, que é o nosso maior representante, mas tem também os Túlio, que nós conhecemos, são produtores de uva, que vão agregando, vão agregando ao turismo rural, a uma descontração do dia a dia. A pessoa vai ao fim de semana, e pode, então, desfrutar do ambiente do campo, e das coisas boas que ele nos traz. Claro que precisa de acesso. Então, tanto a Porto Brazo, quanto Sozin, estão muito próximos do asfalto. Então, se nós queremos difundir o turismo rural e a fruticultura, agregar, tanto pela fruta, quanto pela agroindustrialização dos seus produtos, nós precisamos de acesso. Porque a pessoa da cidade não está acostumada a colocar o carro, fazer 20 quilômetros, 30 de barro, para ir em uma propriedade. Então, ainda mais agora, que está chovendo há três meses, a gente fica quase que inviável. Então, todos esses fatores se agregam. Um ajuda o outro e vão dinamizando o setor rural. Eu me lembro de um episódio envolvendo a Ematera, eu não sei se foi na década de 80, e a Ematera tentou desenvolver em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, não tenho certeza, mas acho que também, e no Paraná, o processo de fruticultura com pomares de pêssego e ameixa, basicamente. Para que esses produtores pudessem daí produzir seus derivados, dando valor agregado à produção. Embora a ideia seja antiga, eu acho que ela não deveria ser descartada nos dias atuais. Ou eu estou errado, professor? Não, nós temos um bom potencial para produzir as frutas de caroço, como outras frutas, que depois eu posso mencionar. E nós poderíamos ter aqui o que Pelotas representa para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Pelotas tem uma indústria diversificada, onde se produzem doces maravilhosos de frutas, de pesco, de figo, o figo rami, a figada, a pessegada. Não, o fruto que eles fazem, eles tiram o caroço e o fruto fica assim, adocicado, não, mas fica muito bom. Frutas cristalizadas. Então, nós poderíamos diversificar, tanto na questão do produto in natura, da fruta in natura, quanto no processamento industrial dessas frutas. Nós só teríamos a ganhar. O setor agrícola e o pequeno, médio produtor, e também o grande, porque a fruticultura não está restrita a pequenos produtores. Veja o Pomar Boutin, tem 200 hectares de fruta aqui em Porto Amazonas. 200 hectares já é um grande produtor. Ele deve ter ali em torno de 150 funcionários diretos. Deve ter no período de safra mais uns 150 funcionários temporários na época de colheita. E veja o que a fruticultura representa para o município de Porto Amazonas. Tem ali dois, três pomares que eu conheço que trazem uma grande opção de renda e com isso tem a Festa da Maçã. Verdade. E o município, então, está caminhando. Nós temos hoje aqui na região uma demanda de Campo Largo, da vinícola Campo Largo, por mil hectares de videira. E nós não estamos conseguindo ainda atingir essa meta, porque os produtores não estão acostumados e muitos que estão partindo para a viticultura, ali da região de Palmeira principalmente, eles mesmos estão processando a sua uva, fazendo sucos, fazendo vinhos e se lançando aí no mercado, no turismo rural. Então, existem várias possibilidades, várias possibilidades. E nós estamos sempre repassando informação para os nossos acadêmicos, porque falta mão de obra tecnificada. Da mesma forma que falta mão de obra tecnificada, também falta uma mão de obra especializada para trabalhar no campo, para fazer poda, para fazer o raleio, máquinas, material genético para fazer um pomar adequado ao manejo com máquinas. Essas máquinas que hoje já existem lá fora e que estão começando a chegar agora no Brasil. Quando se fala em fruticultura, eu penso na colheita manual. Então, existem máquinas que ajudam nesse processo. Veja, quando a colheita visa a indústria, você pode colher com máquinas. Você pode colher a uva com máquinas, se ela se destina à produção do vinho. Você pode colher o próprio mirtilo com máquinas, se ele é destinado à indústria. A própria laranja poderia ser colhida com máquina. Vou dar o exemplo da castanha portuguesa, que lá em Portugal eles têm máquina para colher Portugal e Itália para colher a castanha portuguesa, que por sinal vai muito bem aqui na nossa região, que na época de Natal chega a 30 reais o quilo da castanha e a nossa tradicional aqui que a gente encontra nas fazendas, elas costumam produzir em abril. Eu trouxe materiais de São Bento do Sapucaí, plantei na fazenda escola, só que elas não estão produzindo em dezembro, elas começam a produzir ali em janeiro, porque aqui é mais frio do que lá. Esse ano talvez elas cheguem em dezembro. Então nós temos uma gama enorme de produtos a serem cultivados e dando alternativas ao nosso produtor. Inclusive com um grande incentivo à merenda escolar, porque tem esse programa da merenda escolar que compra a produção do produtor rural e fazendo então com que as crianças se habituem aos sucos, às diferentes frutas, às diferentes formas de consumir a castanha. Você vai na Europa, por exemplo, essa castanha é vendida assada, eles estouram ela na grelha, que eu acho muito melhor do que comer como nós consumimos aqui cozida na seia de Natal. Pelo menos antigamente era uma tradição na seia de Natal a castanha portuguesa. Pelo menos na minha família sempre foi. Então nós temos uma grande possibilidade de oferta de frutos. Nós temos tecnologia. Eu estou sempre me especializando. Em 2012 fiz um treinamento na Alemanha na área de armazenamento das frutas. Esse ano passado, mandei um estudante para a Alemanha onde ele fez um treinamento no raleio químico, no raleio mecânico de frutos, de ameixa, de maçã. Mandei um estudante para a Alemanha também fazer um treinamento na questão de incompatibilidade através de técnicas moleculares, porque nem toda maçã se poliniza, toda macieira se poliniza, nem toda pereira poliniza uma outra. Então frutas que precisam de polinização cruzada que você tem que saber qual é o polinizador correto para cada variedade. Então existe um grande trabalho a ser feito de difusão da tecnologia e também de geração de novas tecnologias adequadas às nossas condições. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Opinião, apoio, plana turismo, roteiros que te refazem, supermercados Toseto, bem mais que um supermercado, Eletro Cometa, qualidade e experiência, AG, fotos e eventos, imagens para sempre, buffet Kyrian, o sabor da felicidade, iniciativa Cartuchos, Tudo é informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje é fruticultura, comigo no estúdio, o doutor Ricardo Ayub, doutor em biotecnologia, professor do curso de agronomia da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Professor, nós repassamos dados econômicos, mostramos o quão importante é o setor de fruticultura para o Brasil, mas o quão mais ele poderia ser. O senhor comentava comigo antes de iniciarmos o programa que o mundo inteiro produz mais de 700 milhões de toneladas de frutos. Então é uma produção a nível mundial muito grande. Talvez pudesse ser maior ainda. E a fruta é algo que faz muito bem para a saúde. Todo médico diz isso. Tem a questão da vitamina C, que é tradicional. Comentamos o caso de frutas vermelhas, que segundo especialistas em oncologia, podem ajudar na prevenção especificamente do câncer de próstata. E existem uma série de outras frutas cujas propriedades medicinais vêm sendo estudadas. O senhor mesmo mencionou frutas que ajudam a combater o envelhecimento, eliminando os radicais livres, que são os responsáveis pela oxidação do organismo. Que frutas são essas? O senhor poderia citar alguns exemplos? A mora, o mirtilo, a romã, a ameixa. Então todas as frutas que têm uma coloração avermelhada, arrocheada, preta, são ricas em produtos antioxidantes, que eliminam os radicais livres do organismo. Açaí também? Açaí também. Açaí também tem um bom poder antioxidante. Dentro desse universo que é literalmente economicamente interessante, do ponto de vista de saúde, mais do que importante, ou seja, as pessoas devem incluir isso na dieta, quanto mais se produzir, melhor fica o preço. Ou seja, o produto acaba encontrando um ponto de equilíbrio e as pessoas conseguem consumir. Existe a necessidade, do meu ponto de vista, de se incluir mais frutas nos cardápios de merenda escolar, isso em todo o país. Eu sei que em Ponta Grossa isso é feito, através da Prefeitura Municipal, mas é importante que se faça através de outras vertentes também. O que eu gostaria de ver com o senhor agora é o seguinte. Todos os pomares, eles estão sujeitos a pragas e doenças. Por exemplo, as videiras da região, ou seja, os produtores de uva, enfrentaram um problema, até bem pouco tempo atrás, chamado pérola da terra, que mata a videira, basicamente. Produtores de banana têm encontrado dificuldade em Santa Catarina com uma praga que vem assolando bananais ao redor do mundo. E normalmente acaba surgindo. Os laranjais de São Paulo, vez por outra, acabam enfrentando problemas desse gênero. Se eu não me engano, uma das doenças se chama cancro. Ou seja, uma espécie de crosta acinzentada que se forma na laranja e diminui o tamanho dela. Obviamente diminui a produtividade, o peso final do fruto. Essas doenças estão sendo combatidas em laboratório pelos cientistas? Veja, bem, Ney, é muito importante você tocar nesse assunto porque nós temos graves problemas na fruticultura nacional. Hoje, entrou no sul do Brasil o cancro das rosáceas, que das pomáceas, que dá problema em pera, em maçã, em macieiras e pereiras. Entrou com material genético vindo de fora, importado. E hoje está se espalhando. Nós temos o problema da sídia pomonella, que é uma praga que tem sido encontrado nas maçãs e peras vindas da Argentina, lotes com o inseto vivo. Então, mais uma praga potencial que pode acabar se espalhando nos nossos pomares com mais um problema. Na laranja que você citou, nós temos vários problemas. Temos o cancro cítrico, temos a clorose variegada dos cítricos, temos o greening, chamado de ronglobin, doenças, essas três doenças, doenças bacterianas, que já fez com que nós tenhamos perdido mais de 5 milhões de árvores no país, tanto em São Paulo, quanto aqui no Paraná. Então, prejudicando a produtividade e o pior, sem sabermos como vamos resolver esse problema. Então, o Brasil ficou famoso na década de 2000, quando um consórcio de pesquisadores paulistas sequenciou a bactéria chilela fastidiosa, que causa clorose variegada dos cítricos. E aí se depositou muita expectativa com esse trabalho, mas até então nós não conseguimos usar essas informações na busca de soluções. Está sendo testado, está sendo trabalhado em laboratório, mas nós precisamos de mais investigação. Gostaria que o senhor explicasse para o público de casa o que é essa doença que o senhor acaba de mencionar e como ela se manifesta no fruto, qual é o prejuízo econômico e a aparência que surge. Então, no caso da clorose variegada, inclusive ela é transmitida por cigarrinhas, o que prejudica ainda mais o controle, ela causa entupimento dos vasos. É como se fosse, se a gente tivesse um colesterol da planta, vai entupindo os vasos e aí a planta vai definhando e consequentemente a produção cai. Então, são doenças graves, têm causado um prejuízo econômico grande. Inclusive, outra praga importante é a mosca das frutas. Um dos grandes empecilhos da nossa exportação de fruta fresca é regiões que têm a mosca e tendo mosca, os países lá fora não aceitam a fruta por causa do risco de disseminação desta praga lá fora. Inclusive, agora, uma outra mosquinha chamada Drosophila Suzuki que era restrita na Ásia, já atingiu a Europa e os Estados Unidos e está já presente aqui no sul do Brasil, causando dano em morango, em mirtilo, em amora e pode atacar outras frutas. Então, nós temos graves problemas na fruticultura, nós não temos produtos defensivos agrícolas para a maioria das espécies. Então, essas espécies pouco conhecidas, que são chamadas de minor crops, que têm poucas áreas de produção, você acaba não tendo produto para atuar na proteção dos pomares. Nós temos, na banana, a cigatoca negra, que há um tempo atrás se alardeou, mas, graças a Deus, nós conseguimos variedades tolerantes à cigatoca negra e ao Brasil, um país muito grande. Então, tem locais que você não tem microclima favorável ao desenvolvimento da doença. Mas, agora, eu esqueci o nome, mas já tem uma nova doença que está vindo de lá para cá, que eu digo lá, da Ásia para cá, que tem assustado produtores de banana por falta de material resistente e ainda não chegou no Brasil. Mas, nós temos o moco da bananeira que já está presente no norte do Brasil e você não pode trazer banana nem nenhum material propagativo mudas do norte do Brasil para cá para não espalhar essa doença bacteriana. Então, hoje, você tem problemas sérios que nós precisamos atacar de frente. O governo precisa atacar de frente. Como? Com a Embrapa, com o Iapar, com as estações experimentais de pesquisa, com as universidades, apoiando esse processo. Para quê? Para que a gente consiga soluções. os programas de melhoramento genético são programas de longo prazo e no Brasil você sabe que os programas de longo prazo eles são fadados ao antissucesso. Por quê? Porque não há uma seriedade de você começar o trabalho e conseguir, ao longo de 10, 15 anos, chegar em novos materiais. Então, nós precisamos muito de uma atenção do governo porque a fruticultura ela é importante para o Brasil. A fruticultura nacional ela tem, como eu falei para vocês, um valor de 20 bilhões de reais. Pode aumentar esse produto. Nós podemos ter uma porcentagem maior no mercado internacional. podemos ter um aumento no consumo interno de frutas dado a tudo que nós já falamos de bem que ela faz para a saúde além, claro, do sabor que são muito apreciados são sabores apreciados e o nosso governo está deixando a desejar. Felizmente, a ministra Caste Abel lançou um programa de combate à mosca das frutas e já tem uma fábrica no Nordeste e ela está instalando uma fábrica em Bento Gonçalves para produção de macho estéreo para impedir o cruzamento e, se não me engano, vai instalar uma máquina numa indústria ou no Centro-Oeste ou no Norte do Brasil também para tentar diminuir a população de mosca das frutas nos pomares e viabilizar ainda mais a produção e a exportação de frutos. O senhor falou que nesse caso específico da mosca da fruta se produz um inseto macho que é estéreo e que, literalmente, mataria os outros machos. Seria isso? Não, não. Na realidade, quando a fêmea cruza com ele não tem filhos. E os outros machos que não são estéreos que estão na população? É, tem os outros machos, mas acontece que na medida em que você tem casamentos que não geram filho a população vai caindo ao longo do tempo. Entendo. Então, você está sempre liberando machos estéreos e a população ao longo do tempo vai diminuindo. Qual é o tempo de vida de um inseto desses? 12 dias. 12 dias. Faz um estrago danado, pelo visto. Faz um bom estrago. Professor, basicamente, a gente falou de bactérias, falamos de insetos. Eu vou citar um exemplo paralelo que não tem a ver com frutas, mas que me deixou muito curioso alguns anos atrás quando ainda era repórter. No caso da erva mate. Então, existe a erva mate bitumirim. Eles fizeram uma parceria com a Embrapa, aqui de Curitiba, e chegaram à conclusão que os ervais cultivados com outras espécies nativas, em vez do erval puro, ou seja, sem nenhuma outra árvore, literalmente ajudavam a herveira a produzir com mais sanidade, com mais saúde, principalmente evitando a broca de erva mate. A broca é uma larva de um inseto, um besouro, que depois de crescido tem manchas pretas e brancas, ele é apelidado de corintiano. Não é uma sacanagem, é simplesmente o apelido que se dá ao inseto. Então, é corintiano, nos ervais, é praga, ou seja, por conta da broca de erva mate. Os pomares de frutas deveriam ser consorciados com outras árvores ou a plantação de pomares, como nós conhecemos hoje, mais adequado ainda para o cultivo desse tipo de variedade? Então, veja bem, nós podemos ter, intercalar várias frutas, o manejo é o mesmo, os cuidados são os mesmos, o pomar que eu citei aqui em Porto Amazonas, do Boutinho, nesses 200 hectares, ele tem produção de maçã, produção de caqui, produção de ameixa, produção de pêssego, produção de kiwi e produção de nogueira pecã. Então, nós podemos diversificar dentro da fruticultura e nós não temos extensas áreas. Na citricultura, você tem grandes áreas por causa da industrialização. Então, a fruta já é colhida e já vai direto para o processamento. Então, você tem áreas maiores, mas não é como uma lavoura de soja, não é como uma lavoura de milho, que ocupa extensões muito maiores. E isso não é bom. E nós estamos vendo todo esse reflexo no clima, tudo que vem acontecendo no meio ambiente. Essas oscilações bruscas de temperatura, esses excessos de chuva de um lado, secas do outro. E, claro, se nós podemos consorciar, melhor. E na fruticultura, isso é muito viável. E como eu falei para vocês, só aqui na região, nós temos um leque de 20 espécies que poderiam ser produzidas com um bom resultado econômico. No que se refere agora às pesquisas, o primeiro trabalho que eu fiz com o senhor, a primeira entrevista, ainda pela TV Esplanada, na época da RPC, foi uma reportagem sobre um melão longa vida que o senhor desenvolveu, se eu não me engano, com tese de mestrado ou doutorado, na França. E o senhor trouxe, então, esse trabalho científico desenvolvido de lá. E fica a pergunta, o melão longa vida, por exemplo, que o senhor criou, seria uma opção, ou pelo menos uma demonstração do que a tecnologia, a biotecnologia pode fazer? Poderíamos ter variedades resistentes a essas doenças que o senhor mencionou, talvez que não atraíssem a mosca da fruta? A biotecnologia tem esse alcance científico atualmente? Olha, nós podemos aproveitar e muito, e já estamos aproveitando e muito, a biotecnologia na agricultura. Nós temos plantas resistentes a pragas, resistentes a doença, resistentes a herbicida, facilitando o manejo. Nós temos frutas longa vida, nós poderíamos ter também alguma tolerância a determinados insetos. produtos. O que a população precisa é aprender, é uma desmistificação do que se tem feito em cima de produtos geneticamente modificados. O produto geneticamente modificado, ele é muito seguro, e eu vou lhe dizer por quê. Porque antes dele chegar no mercado, ele é confrontado a uma bateria de testes de todas as metodologias possíveis hoje para mostrar que ele é seguro. Quando eu cruzo a maçã A com a maçã B, e eu lanço a maçã nova por cruzamento, não é feito nenhum teste a mais para provar que aquela maçã é saudável. se admite que ela é saudável. No transgênico, não. Você não admite que um produto transgênico é saudável a menos que você faça todas as análises possíveis para provar que ele é saudável. Então, você parte de uma segurança muito maior em cima de um produto transgênico. Eu não quero dizer que ele não faça mal caso você queira fazer algo que faça mal. daí até a necessidade de todos os testes. Mas, claro, que nós procuramos fazer o bem. Nós procuramos fazer melhoramento e chegar no mercado com um produto bom, saudável, produtivo, resistente a pragas e doenças ou que facilite o manejo. Bom, professor, na realidade a gente já come produtos transgênicos há um bom tempo. O tomate longa vida que muita gente compra é um produto transgênico. veja bem, aqui no Brasil acredito que não porque não tem autorização, mas nos Estados Unidos sim. Em 1994 o primeiro tomate transgênico foi lançado no mercado. Aliás, foi o primeiro produto transgênico lançado no mercado. E de lá para cá vieram muitos outros. Aqui no Brasil, pelo menos até onde eu sei, nós temos liberação para soja, milho, algodão e se eu não me engano agora o feijão. São os produtos que foram liberados. E provavelmente se não já tem, futuramente vamos ter cana transgênico. Nesses casos, o gene modificado ou acrescentado é aquele resistente a um determinado pesticida que acaba eliminando as plantas concorrentes como é o caso da soja? Pode ser esse o caso. Existem, dependendo do interesse da empresa, você, por exemplo, pode ter canas transgênicas que melhoram a produção de etanol. Que você não vai notar no campo, mas você vai notar lá no processo de fermentação da cana para formar o etanol. Então, são várias as possibilidades que nós temos hoje. Mas quanto que se investe em pesquisa, professor, no país? Olha, eu diria para você que é bem menos do que deveria ser investido. Recentemente nós falamos sobre inovação e eu disse para você que nós tínhamos que ter universidades bem aparelhadas, bem estruturadas para que o aluno desenvolvesse a sua criatividade e tivesse o potencial de, usando as novas tecnologias, gerar sempre novidades, produtos novos, variedades novas, tecnologia nova. Então, na época do governo Lula, nós tínhamos uma facilidade maior de recursos para a pesquisa. Com o governo Dilma, criou-se um programa Ciências Sem Fronteiras que a ordem era botar a garotada para viajar mundo afora. Eu não vou dizer que isso seja ruim, a minha filha mesmo participou desse programa estudando no Canadá. Só que, quando eles fizeram isso, que eles talvez tenham beneficiado uma porcentagem pequena de jovens, eles deixaram os 99% aqui no Brasil sem recursos. sem recursos. E, hoje, nós estamos praticamente amíngua. Então, acredito que, no cenário nacional, hoje, nós estamos praticamente, todos os grupos de pesquisa devem estar sofrendo muita falta de recursos e se desdobrando para manter os equipamentos, para manter os laboratórios, os trabalhos a campo em ordem. Bem, então, o que o senhor está me relatando é que não existe hoje verba para pesquisa, pelo menos por parte do governo federal. E dos governos estaduais, eu acredito muito menos, o EPG estadual. É. Hoje, nós estamos atravessando um momento crítico e eu diria para você que muitos grupos de pesquisa vão fechar. Muitos grupos de pesquisa vão fechar. Por quê? Não é só esse ano. Nós não temos expectativa para o ano que vem, visto o nosso ambiente político e provavelmente nem em 2017. Então, se a iniciativa privada, se os produtores, as empresas não se aproximarem dos órgãos públicos, dos pesquisadores e darem um direcionamento, não, nós vamos botar um recurso, mas eu quero este trabalho, este trabalho provavelmente muito coisa vai se perder, infelizmente. O senhor já pensou em procurar, por exemplo, a FAEP ou a CNA, a Federação Nacional de Agricultura, visando recursos para o desenvolvimento da fruticultura aqui nos Campos Gerais? Ou o Sindicato Rural, numa dessas? Veja bem, foi criado há dois meses atrás uma rede paranaense de pesquisa agropecuária, onde o intuito é fazer com que todos os órgãos estaduais se conheçam e passem a trabalhar junto, uma integração, e a FAEP vem junto, o SENAR, e vão direcionar recursos para determinadas linhas de pesquisa que eles acham prioritários. Eu espero que isso não fique só no papel e que haja uma maior determinação de quem for gerir essa rede, porque até agora eu não sei quem vai gerir essa rede. Infelizmente, o papel aceita tudo, mas nós precisamos de dinamismo, precisamos de pessoas que queiram então fazer o Brasil acontecer. O secretário de Agricultura, Norberto Ortigara, ele é uma pessoa razoavelmente ativa, tomara que ele tome peito desse processo, porque sem pesquisa e desenvolvimento, não existe futuro para um país que pensa estar em fase de desenvolvimento. E veja, o Brasil é um país agrícola, o que sustenta o Brasil é o agronegócio. Nós até temos Petrobras, Embraer, mas quem segura o Brasil é o agronegócio, é o café, é a laranja, é a cana, a soja, o milho. Então, nós precisamos fortalecer ainda mais o agronegócio. porque, vamos ser francos, você gerar uma tecnologia nova, enfrentando o background que tem alemães, os americanos, os japoneses, nós podemos chegar lá e acredito que devemos, mas quem vai oportunizar isto vai ser o agronegócio, com certeza. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião, por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião, tema de hoje, fruticultura. Comigo no estúdio, o doutor em biotecnologia do curso de agronomia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o professor Ricardo Ayubi. Professor, antes de mais nada, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu acho que para falarmos sobre esse assunto, isso é muito comum uma opinião, precisaríamos pelo menos mais uns quatro ou cinco programas para destrincharmos muitos dos tópicos que foram levantados aqui. Mas uma coisa ficou clara, falta investimento em pesquisa e o setor é economicamente importante, inclusive como fator gerador de emprego. O senhor mencionou a Fazenda Boltin em Porto Amazonas que gera 150 empregos diretos com pomares de frutas. E o manuseio correto, obviamente, desses pomares. e a carência de mão de obra que existe nesse segmento, tanto de profissionais com curso superior como curso técnico. Bem, que recado o senhor deixa para os produtores rurais da região e também para o público de casa? Eu gostaria de dizer que a fruticultura é um grande negócio. Não importa o tamanho da propriedade, você vai achar um negócio interessante, uma fruteira interessante a ser explorada. Nós, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, temos um trabalho de pesquisas em fruticultura, um grupo, hoje nós temos em torno de 15 alunos trabalhando conosco de graduação, de mestrado, de doutorado, trabalhando nas diferentes áreas da fruticultura, inclusive, nós estamos pensando em lançar uma biofábrica para produzir mudas de frutas e mudas de plantas, de batata, que tem um grande de demanda, de morango. E o nosso programa de pós-graduação hoje, ele é conceituado a nível de Brasil, assim como o nosso curso de graduação. Eu convido os produtores a virem conhecer, a virem nos trazer desafios e somar esforços conosco. Sozinhos nós não vamos fazer nada e o produtor vai pagar o parto. mas se nós nos unimos, muitas boas coisas podem vir a ser feitas ao longo desses anos para vencer os desafios da fruticultura nacional. Professor, muito obrigado pela sua participação hoje aqui, agradeço novamente, agradeço em nome do público e agradeço principalmente a você que estava em casa nos assistindo até agora. O agronegócio realmente é o carro-chefe da economia nacional. O setor de fruticultura é subvalorizado e pode agregar valor à produção de pequenos e médios proprietários, mas também de grandes produtores rurais. O fato é que o investimento em pesquisa precisa ser executado. Cada vez mais precisa ser executado. Cobrem dos seus representantes políticos para que esse investimento seja feito, porque faz parte do quadro de desenvolvimento educacional do Brasil. Muito obrigado pela sua atenção aí em casa. nós voltamos na semana que vem.